E aí meus amigos, essa é a segunda parte do vídeo que eu acabei de encerrar agora a pouco Como vocês estão observando aqui, já deu um chuvisqueiro E eu vou fazer o resgate daquela abelha galera Olha só para vocês verem como que está no meio do mato, a ventaria que está aqui O negócio está feio aqui Inclusive eu estou correndo risco aqui de levar umas gruduadas aqui De alguma árvore que cai em cima de mim Deu um chuvisqueiro aqui As abelhas aparentemente já entraram dentro da isca Como vocês podem observar aí E eu vou fazer o resgate e vou levar embora, não tenho condição Eu vou pegar outra isca, vou colocar aqui Mas por perca de tempo, mesmo por... Se acaso alguma abelha estiver perdida aí, alguma campeira Para ela se abrigar aqui E eu vou estar deixando essa outra isca aqui Né? No lugar dessa daqui Que eu vou estar levando embora hoje Que está com a abelha Né? E está toda detonada aqui Porque o Quati detonou tudo, né? Não tem questão de detonar ela Então eu vou levar ela embora Eu catei essa isca aqui galera Essa isca aqui que estava toda arrebentada também Que o Quati tinha destruído E eu aproveitei essa... Esse pedaço de lona preta aqui Né? Então eu vou embrulhar ela E vou levar ela para casa E seja o que Deus quiser Mas o negócio aqui está feio Vocês podem observar aí a ventania que está aqui O tempo está prestes a chover Mas não adianta favorar não Não adianta sair correndo que nem louco não Né? Já começou Deixa para lá Não vou... Não vou sair as pressas não Então eu vou fazer isso Eu vou dar um pause no vídeo aqui Beleza? E eu vou colocar uma outra isca aqui Só por questão de ter alguma beira perdida aí Tá ok? Então eu volto daqui a pouco aí Falou, até mais Voltei meus amigos Bom É o seguinte Para esclarecer Para você não ficar perdido Se você está vendo esse vídeo aqui Esse vídeo aqui é a continuação De um outro vídeo que eu gravei Tá? E é o seguinte Recapitulando aí Eu fui lá galera Eu retirei Uma isca Eu vou até mostrar para vocês Onde eu retirei essa isca E Coloquei essa isca aqui no local Né? E a isca que está com abelha Ó Vocês podem observar que tem abelha voando ali Né? Então Isso é muito comum Acontecer Tá? Eu vou estar deixando A isca que está com abelha É essa isca aqui toda detonada aqui É essa isca aqui que está com abelha Tá? O Coati Já é a terceira vez que o Coati ataca essa isca aqui Tá com abelha Tá chovendo Tá choviscando Vai chover Enfim Não tem como eu deixar essa isca aqui Né? Eu vou ter que levar ela embora Já era para eu ter levado ela Semana passada Não é de costume meu Tipo de captura E realmente Perdi 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 vários enxames Por esse motivo Né? Então Eu optei por esse método aí Tem dado certo Então A gente não pode parar o que está dando certo Né? Mas Respeito A todo aquele que Faz de uma forma diferente Né? Eu aqui Não estou querendo ser melhor que ninguém Né? Respeito A opinião de cada um Né? Cada um age Da forma que quer agir Né? É O meu modo de De Proceder Nesse Nesse caso É esse aqui Né? Então A isca Tá ali Eu Vou até deixar Vou até deixar essa isca aqui Meio do lado aqui Vou dar uma enroscada nela aqui Vou deixar ela aqui Porque eu tenho muita dó Galera Das abelhas campeiras Né? Um fato muito importante Né? A pessoa Às vezes vai catar Captura uma abelha no mato Né? E Não tem muito conhecimento Né? Na verdade Esse horário aqui Agora Não é O horário exato Para estar levando a abelha embora Porque Agora deve ser umas 4 horas da tarde Né? Mas por que que eu vou Estou levando a abelha embora agora? Por causa do tempo da chuva Né? Quando Quando forma o tempo de chuva As abelhas elas Elas se recolhem Para dentro da isca Ou da caixa Né? Então dessa forma aí Você pode estar levando a abelha embora E em outras situações Se você tem uma abelha Capturada no mato O correto Para você estar levando a abelha embora É sempre A noite Né? No comecinho da noite E assim mesmo Vai ficar a abelha Clampeira Para trás Porque as abelhas Elas Elas vão Percorrem Uns 500 metros Né? Elas andam na redondeza Procurando alimento Né? Eu vou estar Caminhando lá Na Na outra Na isca Que eu retirei Para mostrar para vocês Né? Para pôr vocês A parte Da situação Né? Então é isso É Nunca tirar a abelha Na parte do dia Durante o dia Porque Você vai deixar a abelha para trás E Não é justo Né? Então Essa Eu retirei a primeira isca Né? Esse local aqui Eu tento estar tirando essa isca aqui Porque aqui Já teve Ataque do pati Né? E Eu vou estar deixando Naquela isca lá Ela estava amarrada aqui Não está esse arame aqui E Então Como aqui Já teve o ataque do pati Eu Obtente Em tirar essa isca aqui Né? E eu estou colocando Aquela isca lá Eu vou deixar ela ali Uma semana Mas provavelmente Olha só galera Olha só a situação Do tempo aqui Está ventando muito aqui Realmente Eu estou correndo Um risco sério aqui De alguma árvore Cair em cima de mim Aqui Né? Mas eu Por enquanto Estou de boa Né? Mas está ventando bastante Então Provavelmente O pati vai atacar Aquela isca também Né? Eu só estou deixando Por humanidade mesmo Né? Porque Se ficar alguma abelha Para trás Provavelmente vai ficar Alguma abelha Para trás Infelizmente E aí eu Olha só Está estralando tudo aqui Né? Realmente Está chovendo bastante Aqui na região Né? Eu não acho ruim Né? Se você Não assistiu o primeiro vídeo Vai lá e acesse O primeiro vídeo Você vai estar entendendo Essa segunda parte Que eu estou gravando aqui Então agora Eu vou Eu vou embora Galera Porque está ficando Perigoso aqui Tá? Então Aqui Aqui é onde está Essa isca aqui É onde estava a caixa Eu até poderia ter tirado Essa isca aqui Porém Aqui não teve Nenhum ataque do pati Então Não tinha por que Eu retirar essa isca aqui Então eu optei Em deixar essa isca aqui A outra isca aqui Está logo ali Está com a captura de abelha Né? Eu já mostrei No vídeo passado Né? Mas só para recapitular Inclusive Provavelmente Elas vão ter Já vão ter Se abrigado Dentro da isca Olha lá Não tem nenhuma abelha ali Ela já se recolhendo Para dentro da isca E agora O meu medo É o pati Vim atacar essa isca Porque essa isca Também já foi atacada Essa isca aqui É a garrafa de 3 litros Que eu mostrei para vocês Né? Então Meu medo é esse Mas eu vou ter que correr Esse risco Não tem como eu levar Essa beira embora agora Porque ela Eu não sei dizer ao certo Mas deve ter Tido a captura aqui A enxameação No meio da semana Né? E como eu não pude E como eu não pude Vim no meio da semana Né? Então eu estou retornando Eu sempre venho ao sábado Né? Gravar os vídeos Então galera Está aqui minha bolsa Minha bolsa está aqui no chão Essa isca aqui Né? Eu Eu tinha catado esse plástico aqui Para embalar a isca Né? Para colocar na isca Né? Mas agora Está só chuviscando Bem fininho Né? Esse lixo aqui Ó Por favor Tá? Você que Também Tem a prática De instalar iscas no mato Parabéns É Eu também adoro Né? Mas é muito importante Você recolher Todo esse material aqui Tá? A natureza agradece Essa aqui é De suma importância Né? A gente não pode sair Da cidade Para vir poluir A natureza Né? As nossas matas Aí Então Muito importante Acontecer esse tipo de coisa Leva a isca embora Para casa Joga no lixo Que é o lugar dela Né? Então Eu vou Colocar Essa isca aqui Dentro da bolsa Faço questão de mostrar Para vocês Né? Só não repara Que Como sempre Eu gravo vídeo Sozinho Mas Está aqui Está aqui galera Está dentro da bolsa Ó Está dentro da bolsa Como vocês podem observar Está dentro da bolsa Minha E eu vou levar Embora para casa E Vou pegar a isca aqui E vou Vazar embora Não dá mais para ficar aqui não Essa É a isca Que está com a abelha galera Infelizmente Eu não sei dizer se Se essa abelha aqui Vai firmar Mas eu sou obrigado A levar ela para a cidade Né? Vou ter que levar Não vou Não vou abandonar não Vou levar ela embora Para casa Né? Infelizmente O Coati atacou Eu Até Fico com raiva Fico nervoso Mas Na verdade Eu estou invadindo O espaço dele Eu estou invadindo O território dele Né? Então a gente tem que Respeitar isso Né? E Deus sabe o que faz Né? Deus em primeiro lugar Então Aconteceu Aconteceu Né? É Já é a terceira vez Que o Coati ataca a isca Então não tem como Não é inviável Eu deixar Essa daqui Provavelmente Semana que vem Quando eu estiver retornando Aqui Essa isca aqui vai estar Destruída também Mas Que não tenha Nenhum chame de abelha nela Né? Essa daqui Eu estou torcendo Para que não capture abelha Porque provavelmente Eles vão atacar Então galera Eu Vou pegar minha bolsa aqui Tá? Que vocês me perdoam E Eu encerro o vídeo Mostrando para vocês Essa ventania louca Tá? Esse tempo Chove Não chove Né? E eu vou Vazar para casa Um abraço Meus amigos Um abraço A todos os meus inscritos E os que não são inscritos Um abraço A todos vocês No fundo do meu coração É Semana que vem Eu estou de volta aí Tá? Curta Compartilha E se inscreva no canal Tá? Eu gravo esse vídeo aqui Galera Porque Eu tenho Olha Eu perdi até a conta Mas eu acho que eu tenho Quarenta filhos Tá? O MC Catra Coitado O MC Catra Não chega nem A meus pés Né? Que Deus o tenha Estou brincando É? Mas eu tenho Quarenta filhos Mas não se assusta Não Tá? É Estou falando Dos meus gatos Tá galera? Eu gravo esses vídeos aqui Por causa dos meus gatos Eu trabalho A semana inteira Trabalho a semana inteira Não tenho ajuda De ninguém Tá? Amar Aqui da cidade De Rolândia Que é onde eu moro Ainda Me ajudou Pouco tempo atrás Mas aí Com a ração Né? Eu sou muito grato A Amar Que Que me ajudou Né? E foi a única aí Que acolheu aí A minha causa aí E O meu intuito É um dia Se Deus quiser O meu canal Monetizar Né? Tá longe disso acontecer Mas Eu acredito em Deus E acredito naqueles que Se chegar a assistir Os meus vídeos Vai entender E Eu trabalho Praticamente galera Pra tratar dos meus gatos Tá? Porque 40 gatos Come muito Come muito mesmo Só que Além dos gatos Que eu tenho Eu tenho acho que Uns 10 cachorros Tudo resgatado Né? Tem ser humano Que joga E eu vou lá E recolho Só que eu não posso Salvar o mundo Né? Se eu pudesse resgatar Todos os animais Que Que eu encontrasse Só que se eu Encontrar Eu não tenho coragem De abandonar Eu não consigo Virar as costas Então Eu vou pegar Eu vou levar Pra casa Se eu não puder Ficar Eu vou arrumar Alguém que possa Ficar Né? Nunca Jamais Vou abandonar Um bicho Indefesa Né? Ser humano Existe os seres humanos Bons Né? E os seres humanos Ruins Né? Então é isso Né? Meu intuito é que Quem sabe um dia Monetizar Né? Meu canal Então Dá uma força pra mim Tá? Eu vou gravar um vídeo Aliás Eu tenho vários vídeos Aí No Youtube Short Vocês podem Acompanhar meus vídeos Lá também Que vocês vão ver Que Eu tenho muito gato Né? E os animais Não tem culpa Né? Do ser humano Irresponsável Né? Então Galerinha Eu me despeço De vocês Com essa imagem Aqui Com esse tempo Fechado Com esse tempo Prestes a chover E na verdade Eu já tô marcando Bobeira aqui Né? A isca tá aqui Vou colocar ela Dentro da bolsa Também Que eu vou levar embora Valeu Tamo junto Fui